Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, domingo às 8 horas da manhã é o momento da gente responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram do canal, o arroba Caverna do Morcego. Sempre lembrando que você pode passar lá no Instagram do canal, deixar a sua perguntinha para eu responder em programas futuros e uma postagem específica que eu deixei lá no Instagram, né? Então fica a dica, dá uma passada lá e sem enrolação, bora para as perguntinhas. Hazen Rodrigues, tu acha que o Diácono Blackfire tem potencial para ser o vilão principal de um filme do Batman? Diácono Blackfire, que apareceu no quadrinho Batman The Colts, ou como ficou conhecido no país aqui, Batman, o Messias, escrito pelo Jim Stalin com os desenhos do Bernie Ritson. Olha, eu acho que depende muito de como nós veremos as próximas adaptações e quais caminhos vão querer seguir envolvendo todo o enredo dos filmes do Batman. O The Colts, ou o Messias, ele tem uma pegada muito do que é o Batman Terra de Ninguém. Inclusive, você pode até dizer que talvez o Nolan não adaptou necessariamente Batman Terra de Ninguém para o seu terceiro filme, que é o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Mas sim, talvez ele pode ter pegado que coisa envolvendo o Batman, o Messias. Porque mais para o final da história, a gente vê, então, o Diácono Blackfire tomando toda a cidade lá com seu culto, né? Com seus seguidores. E o Batman abandona a cidade por completo, para depois voltar, inclusive, com um Batmóvel gigantesco lá, alá Cavaleiro das Trevas, etc. Inclusive, o Batman Messias, ele tem muito de Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Nós vimos que o final do The Batman terminou ali com uma espécie de pegada de Terra de Ninguém, ou mesmo de Ano Zero. Eu diria que é mais para o Ano Zero ali, falando um pouco mais no literal do que envolve adaptação. Porque você vê Gotham alagada ali, e o povo de Gotham City tendo que seguir por um caminho diferente aí, para retomar a cidade. Mas eu não acho que, por exemplo, os próximos filmes vão ter uma pegada muito grande no sentido que são essas sagas citadas, né? Seja Terra de Ninguém, seja Ano Zero, ou talvez o próprio Batman Messias. Você não vai ver toda uma população abandonando, ou o Batman abandonando Gotham City, para depois voltar. Eu acho que não vai por esse caminho. Então é difícil você encaixar esse personagem que tem esse propósito. Pode ser que ele entre como suiplot, onde ele tem lá seus seguidores, e cada vez mais as pessoas estão sendo contaminadas por este cara que chegou em Gotham City. Não sei. Pode ser que ele seja colocado em uma série também, derivada no que envolve esse universo do Matt Reeves. Tem chance. Então, eu acho que talvez para os filmes principais, eu não diria que eles vão nessa pegada para as adaptações que já eles fizeram no passado, né? E pelo caminho que é ser seguido aqui, que a gente tem visto o Matt Reeves discutir. Mas, nunca se sabe o futuro, né? É um bom personagem. Inclusive, Batman Messias é uma história interessante. Tem um probleminha ou outro ali, mas ainda assim é uma história bacana você fazer uma discussão. Essa questão de culto e de líderes malucos que aparecem por aí, enfeitiçam a cabeça da galera, né? Então, é uma história bacana de se ler também, em vários sentidos. Rodelamego 2, ou Rodelamego 2. Aí você escolhe como é que é a pronúncia. Olá, Fábio. Tem alguma chance de a Espada e Azrael sair na coleção A Saga do Batman? Então, a pergunta difícil responder. De vez em quando aparece essa pergunta envolvendo a Saga do Batman. Vai publicar A Queda do Morcego? Vai publicar A Terra de Ninguém? Vai publicar uma história que saiu em 2022? Não sabemos ainda quais são as propostas editoriais da Panini envolvendo a Saga do Batman mais pra frente. Se eles tendem a publicar sagas gigantes nesse título. Pode ser que eles possam publicar A Queda do Morcego mais pra frente. Hoje em dia, editorialmente, tá mais fácil pra eles publicarem na Saga do Batman as coisas envolvendo o Amorcego daquela época. Porque só existiam duas revistas naquele período. Que era Batman, Detective Comics e tinha as versões anuais dessas duas revistas. Então, aí fica tranquilo você publicar, fazer ali o planejamento editorial pra você publicar, inclusive, a saga de maneira completa em uma edição ou duas no máximo. Então, vai tranquilamente. Mas quando você vai mais pra frente, quando chega Legends of the Dark Knight, tem Shadow of the Bat, tem as edições anuais dessas revistas, depois entra mais Robin, Mulher Gato. Então, a coisa ficando mais complicada. Aí depende do que eles querem fazer, né? Pode ser que eles tenham essa estratégia de publicar realmente A Queda do Morcego aí, né? Levar um pouco de mais tempo ali publicando as coisas, porque você vai colocando mais revistas. Mas, ao mesmo tempo, o público tá correspondendo ali, comprando a saga do Batman. E vale a pena, então, você continuar lançando a revistinha aí. Então, pode ser que mais pra frente dê certo. Ou pode ser que eles, talvez, tornem o título diferente, né? Transformem a saga do Batman em outra coisa. Façam a revista ou encadenar esse quinzenal. Eu acho meio complicado, porque daí fica muito caro, né? Seria R$80,00 por mês. Pode ser que eles mantenham o formato mensal e continuem publicando aí com o que estiver vindo mais pra frente. Não sei. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Eu só posso dizer que não dá pra cravar nada na pedra, porque eu não sei de nada. Então, até me perguntam também no WhatsApp, né? Já ficou acertado pela editora Polini que eles não vão publicar Legends of the Dark Knight revista? Eu não sei. Não me falaram nada. Não tem informações privilegiadas. Cheguei a falar recentemente no meu vídeo aqui sobre a saga do Batman número 15, o lançamento aí, né? Então, meus amigos, o futuro no girai, né? Quem sabe, se vocês passarem os pensamentos positivos aí e falar pra Polini lá, né? Pros editores que vocês querem a queda do morcego na saga do Batman, eles façam essa publicação por lá. Então, depende também de vocês aí incentivarem a editora a continuar publicando as revistas mensais do Batman, do passado, dessa maneira cronológica aí. O poder é de vocês, como já diria o Capitão Planeta. Então, façam aí a parte de vocês. Simples assim. Antes de continuar, não esquece de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. Winchester Wayne 01. O que acha da HQ o túmulo do Batman? Já tem resenha aqui no canal desse título. Eu cheguei a falar das edições soltas por um tempo, mas depois eu peguei os encadernados da editora Panini. E falei numa tacada só o que eu achei do trabalho do Warren Ellis e do Brian Hitch. Eu gostei do quadrinho, da maneira como eles trabalham o Batman. Tem muitas coisas engraçadas. Tem um Batman bem detetive. O desenho do Brian Hitch é muito bom. Eu gosto bastante. Talvez o final que seja mais problemático. E também toda a discussão que envolve o quadrinho ali e a figura do próprio amorcego. Mas ainda assim, é um título que vale a pena ser lido. Tem promoções, inclusive na Amazon, na loja da Panini que você pode pegar. Tem toda a polêmica que envolve o Warren Ellis, que ele fez muita besteira no passado. E acabou afastando bastante o público do título. Vi muita gente não comprando por tudo que o Warren Ellis fez no passado de assédio com mulheres e etc. Então também fica aí a cargo da galera se vale a pena ou não pegar por causa dessa questão toda. Mas enfim, dá uma olhadinha na minha resenha completa então aqui no YouTube. Se você procurar qualquer coisa, Caverna Morcego, Batman Ano 1. Você vai achar o que eu já produziu sobre o Batman Ano 1. Caverna Morcego, o túmulo do Batman. Você vai achar o que eu produziu sobre o túmulo do Batman. Porque eu sempre deixo aqui tudo, as etiquetas necessárias para vocês conseguirem encontrar no YouTube. É só procurar no YouTube aqui que você acha qualquer tipo de produção que eu tenha feito envolvendo o Batman. Enfim, mas dá uma olhadinha na minha resenha lá que é um título bacana, mas tem os seus probleminhas. Fica a dica. Show? Quase finalizando, deixe o seu comentário fixado aqui embaixo. Sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, qualquer outra loja de internet. Use um dos links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. João Gabriel Brito de Oliveira. Qual foi a pior ideia que já tiveram para o Batman? Não vale excelência o Batman que ri, Batman, cacofonia, nem três coringas. Bom, vou pegar um atalho aqui e quebrar um pouco da regra que você criou na sua pergunta. Porque eu não vou falar que necessariamente os três coringas é uma ideia ruim. envolvendo o universo morcego, por mais que sim ela seja. Mas na verdade é que eu acho que toda vez que um autor quer mexer na piada mortal no sentido de fazer uma continuação dessa história ou alterar qualquer detalhe que foi criado dentro da trama escrito pelo Alan Moore isso sempre é uma das piores ideias que você pode fazer no universo do Batman. Não é preciosismo, não é qualquer coisa que envolva o Alan Moore no sentido assim, que não pode mexer na obra do Alan Moore, etc, etc, etc. Não acho que seja nesse sentido. Mas é que assim, convenhamos, né? O Alan Moore é um cara diferenciado. Quando ele faz um trabalho medíocre, ainda assim vai ser um puta de um trabalho. Se você lê todo o roteiro que ele fez da piada mortal, toda a dedicação para construir essa história do Batman com o Coringa, pô, você vê que o cara fez um trabalho que é muito diferenciado. Além disso, o cara teve as manhas de criar uma origem do Coringa sem necessariamente quebrar tudo aquilo que foi proposto no passado envolvendo os quadrinhos do Bill Finger e do Jerry Robson. Lembrando, o Jerry Robson é o cara aí que imaginou o Coringa, que é o cara que trouxe a ideia para criar o Nemesis do Batman. Depois veio o Bill Finger, colocou mais algumas ideias ali, como, por exemplo, a inspiração em O Homem que Ri, para criar então essa figura que a gente viu lá em Batman nº 1 de 1940. Só que a ideia do Robson era que o Coringa não tivesse origem. Mas para o finalzinho lá da Era de Ouro, eles fizeram uma pequena origem para o Coringa, pelo menos ali construindo tudo o que envolve ele ter se transformado nessa figura que tem pele branca e cabelos verdes, que é a história que envolve lá o capuz vermelho. O Jerry Robson chega a falar esse detalhe na sua biografia, que não queria que o Coringa tivesse uma origem, mas que até gostou do que foi implementado, então, nessa história do Detective Comics nº 168. Então, quando o Alan Moore escreve a Piada Mortal, ele consegue criar uma origem para o personagem sem necessariamente criar uma origem para o personagem, porque o Coringa diz no final, essa pode ser minha origem, mas pode ser tantas outras, eu sempre gosto de inventar uma nova. Não estou falando que ipsilíteras, as palavras tal qual o quadrinho, mas o sentido é mais ou menos esse. Então, a Piada Mortal funciona também de acordo com as diretrizes do passado envolvendo o personagem e dos seus criadores. Então, legal, fechou? Se o cara tem a proposta de fazer uma origem diferente para o Coringa, tal qual, por exemplo, o Paul Dini e o Alex Ross brincaram uma vez em Batman Preto e Branco, criaram uma origem do personagem envolvendo ele ser um mafioso no passado, etc. Cara, show, beleza, funciona. As adaptações que fazem no Coringa para as outras mídias, como, por exemplo, foi a do Heath Ledger, a do Jack Nicholson, do Jared Leto, que seja, a que vai ter agora envolvendo o Matt Reeves também, que a proposta, talvez, é fazer o cara ter uma doença congênita, tudo bem também, são origens diferentes, são adaptações. Vamos lá, show de bola. Mas quando o cara tenta fazer uma mudança na Piada Mortal internamente, quando o cara tenta fazer uma continuação na Piada Mortal, cara, você está fadado a fazer uma coisa muito, mas muito escrota. Da mesma maneira que fazer alguma coisa com o Watchmen vai dar ruim, fazer alguma coisa com a Piada Mortal é dar problemas, amiguinhos. Vamos ser honestos, né? Eu lembro duas histórias que fizeram isso. Primeiro, Batman Gotham Knights número 54, história do AJ Lieberman. Esse cara fez uma fase terrível nessa revista Gotham Knights aí, colocou o Rush contra o Coringa, fez um diabo lá envolvendo as tramas do homem morcego. Aí o cara resolve mudar tudo que o Alan Moore fez na Piada Mortal, faz o Coringa não ser mais um comediante fracassado necessariamente, faz a esposa dele morrer por causa de um acidente, de uma explosão no apartamento, que na verdade foi um bandido que fez isso, coloca o charada descobrindo a identidade da pessoa que havia armado para a esposa do Coringa, e isso tudo usando como escopo a própria Piada Mortal. Terrível a história. O cara já fazia um roteiro bem mequetrefe anteriormente com outras histórias de Gotham Knights. Aí o cara vai lá e faz isso, você tá de sacanagem. Na boa. Eu odeio essa história. Eu tendo a não odiar coisas, mas essa eu odeio. Simples. Aí outra história que resolveu recentemente fazer essa palhaçada toda foi Três Coringas, com o Jeff Jones aí armando as suas, né? O cara não é muito fã do Batman, né? Ele realmente, ele prefere outros personagens a descer, tudo bem, faz parte, a gente pode ter gostos diferentes. Aí ele resolve então fazer uma história do universo cronológico normal do Morcego. Ele faz boas histórias, por exemplo, Terra 1. E quando ele avacalha o Batman em outras histórias, de outros personagens, tipo o Antenna Verde, tudo bem, são os outros personagens sendo protagonistas das suas histórias. Faz parte. Mas aí o cara vai lá e resolve querer mexer na cronologia normal do Batman. Tudo bem. Resolve mexer numa história que envolve lá a origem do Coringa. Resolve mexer numa história que era do Alan Moore. Realmente o Jeff Jones tá pedindo aí uma pedreira, né? Realmente o cara não tem noção das coisas, do perigo onde ele se coloca aí. Ficou cinco anos cozinhando essa ideia maluca que existem três Coringas desde lá de 1940. Que absurdo isso. E além do mais, ele realmente quer quebrar o que é o conceito da piada mortal dando uma origem específica pro personagem, né? Colocando que realmente tudo aquilo que o Coringa diz no final da piada mortal que ele podia ter imaginado nada a origem que ele contou durante a história o Jeff Jones vai lá e fala não, ele realmente teve toda essa vida no seu passado aí essa origem canônica do personagem. Pô, pelo amor de Deus. Não só canoniza a história mas também acaba colocando um reticol dentro da história do Alan Moore envolvendo a questão que a esposa do Coringa queria fugir dele porque ele era abusivo e não sei o que. Cara, é uma piada gigantesca três Coringas, né? É realmente desanimador. Então no final das contas não mexa na piada mortal. Realmente pense muito antes de você querer fazer uma história que mude qualquer coisa que foi colocada pelo Alan Moore ali. Sério, se você quiser fazer uma origem do Coringa sua faça, não tem problema. Você faz esse lance do Coringa e imaginar uma nova origem pra ele tá bom, vai fazer sentido isso. Ninguém vai reclamar. Só que pelo amor de Deus não pegue a sua origem fazendo ali link com a piada mortal ou queira mudar o que foi colocado na piada mortal porque, porra, tá boa. Tá boa. Então, respondendo a pergunta a pior ideia que você pode fazer no universo do Batman é mexer na piada mortal. Não precisa. Respondendo as perguntas, eu quero saber também de você. O que você acha? Me traga seus comentários, bem compro, deixa um morceguinho pra segurizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra acionar os nossos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.